Bora, bora, bora central, tropa. É assim que você me trata, é Raja? Olha só. Pulei, pulei, pulei. Vou cair embaixo, hein. Vou cair em cima aí, cair em cima. Bora. Eu gosto desse dragão, mas parece que ele desce igual uma pedra, mano. Tem que botar a pranchinha decente. Mano, esse daí é o pior que tem, filho. Esse é o pior que tem. Ó, olha o squat comigo aqui, caindo tudo no início também. Ele tá caindo atrasado mesmo, no iniciozinho. Dá pra cair e pegar uma arma e voltar voltando. Vou tá botando aqui os caras, tá caindo no estacionamento comigo, velho. No Bru. Já vou cair em cima da casa, já. Faz a boa. Vou ficar bem aqui de cima. Eu tenho um. Eu tenho dois. No meio da perna. Eu tiro ele. Matei tudo aqui. Foi tudo? Eita, meu time. Aqui é assim, filho. Nossa, vocês estão muito bons. Porra, muitos treinos. Muito bons. 500 moedas já. 600. Tem uma grossa aqui na caixa, Leandro. Só que não é grossa X não, troca. Não é grossa. Grosinha Y. Quero achar uma arma de ruxa aqui que eu não achei uma ainda. Engliçado. Tô com uma braba aqui, quer usar? Mano, joga a babau na mão do pai que tu vai ver o que eu faço. Vectozinha? Se eu não pino tudo. Pino, achei, achei, achei. Aqui é uma Max-10. Max-10. Capa 3 aqui. Ou fogo macio. Ai, achei uma trova. Não tem outra aqui, ó. Já aproveita. Preciso de um capa. Tô sem capa. Capa 2 aqui. Chegou, 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 chegou. Chegou. Chegou não, antes de passar cá o viado. Marcado, marcado, marcado. Meio da aberto. Decapa nos dois. Decapa nos dois. Marcado e no de branco. Joga no de vermelho ali com ele, gorila. Consegue, não? Vai lá, Raja. Joga com o Nobru. Tá nesse gelo aqui? Tem um no gelo branco. Vamos estourar? Estoura. Esperando. Já tem. Muito peito nele, muito peito nele. Só fuma. Já foi, já foi. Ai, ladrão de desgraça. Vamos pra lá. Pega, pega, pega. Esqueiro aí. Muito peito nele, gorila. Muito bem. Matou daqui da casa que eu marquei? Não, ninguém matou não. Matou pedra do gelo só o rush. Tinha um colado de um. Deve ter ido até em Brasília. Já salvamos os amigos dele já andando de carro. Aposentaram curtindo a vida. Comprar. Pra caçar alguém aí, velho. Ninguém deu mais nada. Tá comigo, tá comigo. Mas vem com você, velho. Dei muito peito nele. Dei muito peito nele na loja. Ah, tá ali no CR7. Rilando aqui. Jogou pra torres. Boa. Boa. Já faz a boa da caça. Ah, eu ia comprar a caça. Quer que eu compre? Comprei aqui já. Comprei pra nós. Deve ser um dos squad deles que sobrou. Pode ir sobrando. Dropei, mano. Cadê? A linha saindo da loja. Peguei. É isso, cara. Esse rush, esse cocudo. Dá uma carona. O cara é louco. Vamos. Obrigado. Dirigindo, meu. Mano, eu também uso essa skin do Jeep. Tipo assim, ela é meio... Não tô nem vendo skin, filho. Mano, eu tô sem skin de nenhum dos carros. Mano, mataram esse cara. Mataram esse cara, hein. Mataram ele aqui, filho. Dentro da casa, hein. Aqui no Mac? Eita, veio alguém. Ninguém aqui, não, mano. Comprei. Comprei. Comprei alguém, trapa. Vou comprar, eu. Já tô sem. Eu não tenho. Eu tenho. Ai, veio o bagulho de se levantar aqui, hein. Eu não sou de se levantar aqui, hein. Subiu. Porra, tu buga a caixa quando a trapa meteu o pé já, rixa. Não tem o que fazer, cachorro. Mano, eu dei uma cagada aqui com isso. Olha a minha tira. Ele quer dar noção, não, bro. Contrata ele. Tomei capa lá de cima. Tô jogando aqui, trapa. Eu vou subir. Dá para subir, dá para subir. É só encostar, Viano. O quê? E aí um aqui na direita. Eu me recuso, não. Eu me recuso. Me três dentes aqui. Vamos tirar o gelo dele. Caralho, eu dei vinte e tiro uma lá na panela. Tem um carinha na árvore, tropa. Na árvore, na árvore, na árvore, Viano. Dirigi no meu carro. Ah, eu acho que eu vi o carinho da aqui. Me ajuda aí, Timão. Rush, need help aqui, o time, Rush. Need help, caralho. Eu tô chegando, velho. Do teu lado. Quem precisa de ajuda é o Nobru lá do outro lado. Deitei eu da árvore da direita e caí pra granada. Descendo. Deitei eu na árvore dali, ó, marcado. Ajuda ele, Raja. Consegue, não? Tem mais na direita, Nobru? Eles não conseguem finalizar, não. Só com o granado. Não, só da direita. Só da direita que eu deitei, só. Vai que eu já tô atrás. Aqui eles não conseguem atirar mano em mim, não. Ih, não salva a minha kill na direita lá, ó. Foi finalizado. Mas não chegou pra direita. Boa, nice. Thanks. Último comigo, último comigo aqui. 150. 150 no gelo branco. Jogando nele. Do bom, eu deixei um tiro. Boa, verdade, tá carregando. Eu escapa nele. Mateu daqui. Viado, o cara virou uma bola, viado. Joguei pra você, Rush. Viado, que isso, Rush. Tá batendo na panela dele. Cara, no meio da aberta, viu? Eu quebrei a panela dele. Tava batendo na panela de frente. Eu fiquei se abusando direto. Porra. Foi geral? Eu matei um aqui já. Não, geral não. Sobrou um dos caras. Tinha um que tava tentando fugir aqui por trás no morro aqui. Eu peguei ele. O cara virou o chupla e chupla aqui do nada, viado. Acho que eu me fodi. Eu fiz o barulhinho quando quebra a panela. Pim. Caralho, Rush, tá foda. Tá quebrando até a panela ele, o... O quê, filho? Viado, por isso que os caras da base mandaram ele embora, viado. O paneleiro é desgraçado, viado. O Ronald, ele lembra, ele deve ficar puto até hoje com essas porra. O paneleiro é o Jai, viado. O paneleiro é o Jai, que panela todo mundo do time. Aí, ó. Ainda joga a culpa no Jai. Isso que é bom dele, não viu? Viado, e ele falou que era o melhor amigo, viado. Isso que é foda, gorila. Melhor amigo é o caralho, filho. Oi! Oi! Comigo, ponte, comigo, ponte. Brota, trapa. Avançamos de elogiar ele. É o squad inteiro, é o squad inteiro. Tô brotando. Eles tão recuando, ô... 100 em um. Tá os quatro. Vem, trapa. 150 em outro. 150 em outro. Ué, são oito jogadores. Já te trouxe o CR, tão correndo muito. DT1, DT1, DT1. Meio outro. Mais dele aqui, ô. Tô dando o pé aí, Rush. Correndo, casa amarela. Deitei? Deixou da casa amarela? Deitei o que tava correndo no sentido de casa amarela. Dentro do barracão tem, trapa. Casa branca, casa branca. Quebra esse gelo aí, gorila. Deitei o cara aí. Tá ali. Calma, calma. Esse gelo tá me protegendo. Saiu do barracão. É uma desgraça. A verdade tá carregando. Ó, tá correndo, não aberto ele. Nossa, dei dois tirinhos e... Não consegui atirar mais. Matei, matei, matei o outro. Morreu direto. Squad, casa branca. Fodendo meu gelo. Vou deitar um, vou deitar um. Deus, mano. Ah, dei capa nele, não conto. Jogando casa branca, trapa. Um squad que marcaram a gente já, hein. Casa amarela, casa amarela é um separadão da casa branca. Puxa, acabou meu gelo. Deixei ele um tiro. Deixei um tiro, dei 180. A Raja caiu, viado. Relaxa, relaxa. Salvando. Deitei um. Caiu pra casa amarela. Caiu pra casa amarela. Deitei da casa branca. Relaxa, eu me levanto. Beleza. Raja, pega a visão. Vou encostar o barracão aqui. Deitei da casa amarela. Deitei da casa amarela. Deitei da casa amarela. Deitei da casa amarela. Separadão. Conta os caras aí. É o time dos moleques aí, viado. É o time dos moleques aí. Separadão. Porra, acabou meu gelo, viado. Então só rala, filho. Deixa eu jogar aqui. Só rala, só rala. Rala já, Raja. Deixa que ele joga. Pelo menos eu segura os caras. Já pra onde? Pra aí mesmo, pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. Já é, já é. Coração lá, eu marquei. Não tem ninguém. Olha aí. Tem 600 moedas, pô. Tu salva ainda. Deixa eu ver se tem lojinha curta. Tem não, é só lá mesmo. Onde tem a lojinha? Longe pra caralho, né? Com duas mil, o que que faz são essas moedas? Vai na esquerda, pô. Vai na esquerda. Ah, mano, os caras vêm atrás, ó. Vai embora, já vai embora. Tem caras nas casinhas ali. Subi trailer. Sobe esquerda, sobe esquerda. Que os caras tá vendo meu brujá. Olha o cara aqui. Correto. Bota o gelo, bota o gelo, meu Deus. Eu não tenho, não tenho. Caralho, acabou. Vai atirar primeiro nunca, né, doentão? Viado, os caras virou o bole e tudo, viado. Ué, por que eu morri direto? A rádio morreu? Morreu, não tinha gelo. Ai, caralho. Ai, caralho, cara. É o mesmo time, misal. Porra, você. Viado, o time tava muito separado, viado. Tá no meio da aberta ali, filho. Ainda voltei, salvei a rádio. Riscão da pedra, você caiu lá na casa amarela. Não, eu caí na pedra, mas me levantei, John. Já tinha um flanqueado, tá ligado? Tavam todos os times... Ele estava lequezinho, ele estava flanqueadão. Eu derrubei o da casa amarela e morri porque estava descendo parte da ilha. Eu morri finalizando o meu da casa branca. Tô telando? Vão ficar telando essa aqui? Vamos, né? Ainda? Qual que é? Live do 2x2, tá aí? Ah, é pior que a Raja meteu o pé. Achei que ela ia sair viva ainda, tropa. 27 aqui, o da do baiano. E quem que é esse baiano aí, tropa? Qual baiano que é? Novo membro, é nóis ou muita mira? Brigadão pelo membro aí, meu parceiro. Tamo junto, rapaziada. Quase 30k na live. Mano, o bagulho é jogar a última full ruchadão pra fazer 30k, tá ligado? Se não, esquece. Valeu, Pedro Henrique. Tamo junto, cria. Geral jogou mal, mano. Geral jogou mal ali. Ficou muito separado, né, tropa? Eu também não deu pra fazer nada ali, mano. Ai, viado, sei lá, mano. Eu fiquei na pedra, marcando, não vem ninguém, mano. Do nada, 4 bonecas atrás de mim na negativa. Essa porra. Toma, torne psico, fala dele. Live do meu brumas, doritos e coca. Perfeição. Mano. Eu vou falar pra vocês, tropa. Eu não como muito salgadinho, não, mano. Doritos é maneirinho, né? Ai, tu vai morrer aí, ô Fzinho. E aí, homem? E aí? Tá bem? De boa? Não. Cadê? Não tem como? Não tem nada pra comer, não? Tem. Ficou fome? Vou fazer um prato. Então. Você acha que vai demorar ou não? Não, vai rapidão. Mas tá pronto? Tá. Tá pronto mesmo? Pronto mesmo. Não, o que... Não pra fazer, esquece. Vou pegar. Meu brumas, você conhece o Van Dizzy? Quem é o Van Dizzy, ô Sérgio Campos? Paz do senhor, mano, Jeff. O homem, cês viu? Tá de terno e tudo ali, tá? Tava na igreja ele, tá? Tava na igreja. Valeu, Wesley Campos. Folgado? Folgado o quê, filho? Pera aí. Tô trabalhando, mano. Enquanto eu trabalho, meu pai faz a boa, né? Não, Bru, acredita que eu odeio pizza salgada? Caralho, sério, mano? Aí é foda. Eu prefiro pizza salgada do que pizza doce, mano. Nem como muita pizza doce, não. Um homem religioso ainda. Um homem religioso ainda. Mano, é o quê? Ah, salvaram ainda, né? Salvaram o outro. Já tem um que tá rushando aqui, filho. Olha lá. Esse aqui é psico mesmo, tropa. Ó, ó, vai morrer aí, ô. Boa. Esse já deitou o primeiro. Coisa boa. Os outros estão rushando também, filho. Já tem um que tá colado aqui. Esse aqui é o do Oreo. Caralho, viado. Fez o pedcure do cara, viado. 3 de 50, mano. Menos 150 daquele cara ali, mano. Marcou. Relano, filho. Ah, era. Virou chupa-chupa. Desce. Imperando granada. Buf. Cuidado. O cara virou chupa-chupa ali de novo, hein? Vocês tomam cuidado aí, que o cara tá perigoso, filho. Aí, ó. Agora ele arrumou pra cabeça. Agora ele arrumou outro. Arrumou um que faz igual. Já era. Sete. Mano, o nice tá matando bem, velho. Qual foi? Qual foi? Visão. Viado, o nice morreu cedo, mas o nice matou bem até, viado. Se não é... O foda é que a gente morreu muito cedo na primeira, né? Então, o bagulho da gente tem que jogar rushando o mapa inteiro essa última aqui, filho. Rushandão. Dá pra tudo jogar juntinho, mano. Tem que jogar juntinho. Você não fudeu. Aí, viajera usa o chupa-chupa e trogão, né? Esquece. Aham. Trogão. Trogão. Três trogão chupou. Três trogão chupou. Hum. Três trogão chupou. Obrigado.